Queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico de todo mundo, três horas da tarde, não tava lá. Aí, 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 rapaziada. Tarde aí, tudo bem aí, ô, Caraguatatubo, e aí, firmeza? Que isso, cara? Não, não, tipo, um jeito carinhoso, tá ligado, mano? Se não tem as manhas, não entra não, sem a instrução de um profissional. Mano, cara, vai cagar sangue, ô, tô tentando trocar uma ideia. Oi, Bobinho! Mano, nem postou no Insta que eu tava on? Cara, como que eu não postei no Insta que eu tava on, cara? Tem um instrução de live on há... Uma hora atrás, cara? 50 minutinhos. Não vou mais atrás de tu, não. Não, não, assume que eu sou um otário, assume que eu sou um banana, então. Vou te bloquear, cara. Para que eu sou minha danadinha, minha danada! Eles estão panguando aí com o celular aí, mano. Como não ficar puto, mano? O cara subiu na minha favela, tirou foto! E tá zaralhando esse arrombado! Eu sei, ô Ludmilo. Eu tô tentando... E aí, cachorro? Aí é o seguinte, hein? Quero tumulto aqui não, certo? Mano, tem um cara louco vindo ali. Acabam pra caralho! E aí, irmão, firmeza? Você tá andando aí na rua pagando de gatão. Você me conhece, irmão? Você conhece Osasco? Aqui é o Paulo, seu vagabundo! Pega o Paulo, rapaz! Moça, você me beijaria? Com essa cara? Não, não. Vai tirar eu ou você? Tá meio horrorosa! Nossa, moça! Eu sou o último romântico da Terra, beleza? Aqui é o Paulo! Perceba, caralho! Aqui é o Brau da Luva de Predeiro! Aqui é Capão Redondo! SABUGO! Eu não tomaram tacatá, dançar, curtir, ser... Do nada, o MC pôs na parada. Carte é boa! Pois quando chega eu não parar Me sinto bem, porque é boa eu vou lá! Ah! Ah!